Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque a casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque a casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi Porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos lobos Número zero If you like this video, please subscribe See you next time Bye-bye